No Por Trás das Câmeras de hoje, nós vamos conhecer os bastidores do filme Velozes e Furiosos X. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E no Por Trás das Câmeras de hoje, nós vamos conhecer os bastidores do décimo filme da franquia dos Velozes e Furiosos. Mas antes, obviamente, nós queríamos pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd e seguir o nosso Instagram. Caso você não nos siga, então, vamos a tudo que interessa dos bastidores de Velozes e Furiosos X. O filme que estreou na última quinta-feira é o supostamente a primeira parte de dois da última produção da franquia. E esse filme contou com um orçamento estimado em 300 milhões de dólares. Orçamento bem alto devido ao exagero nos efeitos visuais e o uso de carros e maquinário muito extenso ao longo da produção. Vale lembrar que essa é uma característica sempre presente nos filmes da franquia de Velozes e Furiosos, que é o alto orçamento. Isso porque, muitas vezes, as cenas de ação realmente acontecem e toda a destruição também. Segundo alguns analistas, ao longo de toda a franquia de Velozes e Furiosos, mais de 1.500 carros foram destruídos. Esse filme conta com a direção de Louis Letyer, cineasta francês que dirigiu filmes como O Truque de Mestre, Fúria de Titãs e O Incrível Hulk. Só que, na verdade, não era para ele ser o diretor. Inicialmente, quem ia dirigir o filme era o diretor Justin Lin, que era o diretor do nono filme da franquia dos Velozes e Furiosos. Porém, ele acabou se retirando da direção do filme logo no início das gravações. Inicialmente, não havia sido revelado o motivo da saída do diretor. Porém, depois de alguns dias, foi revelado que ele entrou em atrito com Vin Diesel. Isso porque, supostamente, o ator Vin Diesel sempre chegaria tarde no set de filmagens e dificilmente ele acertava as falas dele no filme. Além disso, Lin também ficou muito chateado com as reescritas do seu roteiro. E também ficou incomodado com a mudança dos locais das filmagens e que um dos vilões que ele tinha escolhido ainda nem havia sido escalado. Com isso, ele acabou se retirando da produção e, depois da saída repentina do diretor, a Universal Pictures teria gasto cerca de 1 milhão de dólares por dia para manter a produção pausada. Até que o diretor Louis Leterrier fosse anunciado para substituir o Lin. Leterrier já tinha um relacionamento previamente estabelecido com o estúdio e ele queria começar logo a filmar em Londres, assim que a programação e as considerações contratuais fossem confirmadas. Abre aspas, vamos ver o que este Veloz e Furiosos 10 faz. Sabe o que é bonito nessa franquia? É que o público deu amor e então ela continuou crescendo e integrando entretenimento para eles. Mas também os surpreendeu. Não vamos enfiar isso goela abaixo das pessoas, mas dê às pessoas o que elas amam. Então vamos ver o que acontece a seguir, disse o diretor, assim que assumiu a direção da produção. Segundo informações, esse filme é o primeiro de dois que serão responsáveis por encerrar a franquia de filmes do Veloz e Furiosos. Porém, alguns fãs não acreditam muito nessa informação. Inclusive, o próprio diretor já deixou meio que em aberto futuras produções. Abre aspas. Sobre os novos atores e novos personagens dessa produção, nesse filme do Veloz e Furiosos 10, nós temos uma participação especial de uma famosa brasileira, que é a cantora Ludmilla. Inclusive, a campanha de marketing no Brasil utilizou bastante a participação dela para promover o filme aqui no Brasil. Abre aspas. Quando eu cheguei no set de gravação, que eu vi que era tudo de verdade, que não era um sonho, foi incrível. Eu dou a largada na corrida e uau, aqueles carros passando por mim, aquela loucura toda, disse a cantora. Uma outra participação muito especial é da jovem Mildo Walker, que é filha do Paul Walker, ator que morreu aos 40 anos de idade em um acidente em 2013 e que era um dos principais personagens, protagonistas de toda a franquia do Veloz e Furiosos. Abre aspas. Além disso, temos a introdução da atriz Brie Larson e Rita Moreno, entrando para o time de atores e atrizes do Veloz e Furiosos. E por falar no vasto elenco que nós temos, nós temos o retorno nessa produção de vários dos atores que já marcaram vários filmes dessa produção, sendo eles, obviamente, o Vin Diesel, que é o protagonista, Michele Rodrigues, Tyrese Gibson, Charles Theron, Sung Kang, Ludacris e a Jordan Brewster, entre outros vários atores marcantes que já são muitos filmes dessa produção. E finalizamos o nosso Por Trás das Câmeras com aquela clássica passagem aos bastidores das gravações, onde vemos muita ação, muito carro, muita explosão e muita destruição. Então é isso, esse é o Por Trás das Câmeras do Veloz e Furiosos 10. Vale a pena lembrar que aqui no canal nós já temos outros bastidores aí de vários filmes do Veloz e Furiosos, porque os bastidores sempre são muito espetaculares. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito. E também seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá nós mantemos vocês mais atualizados do que estamos fazendo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.